Novamente, meus amigos, aqui do gigante, entrando as musas do apito, da vitragem, a dona Edna Alves Batista e a sua auxiliar Neuze Nesbach e a segunda auxiliar Leila Moraes Cruz, adentrando no gramado, no reconhecimento do terreno, do piso, do espetáculo de logo mais, aqui no gigante da beiraria, tá? A dona Edna e os seus auxiliares e mais aquela equipe, deve ser a equipe do VAR, né, Rafael Anele, que estão ali, né? Acho que nós temos que arrumar uma vaguinha no VAR pra nós também, o que tu acha, Anele? Nós seremos mais competentes do que eles. É verdade, acho que vão arrumar uma boquinha pra nós no VAR, né? Tá todo mundo arrumando boquinha aí no futebol brasileiro, tem que arrumar uma boquinha pra nós também, né, né? Né, de, de, nós fazemos um curso de trás e começar também. Eu acabei de ser linchado os estádios, né, mas tudo bem. Você brincou um pouco aqui, pessoal. Entrando, então estão aí as musas do apito, não é só as, como é que eu vou dizer agora, me perdi. Não é só a Edna como juízo. Ah, é, exatamente. Tem as musas do apito, tem as musas, jogadores, tem as musas do apito. Ah, a loirinha ali até meia ajeitadinha ali, ó, a nossa amiga aqui, ó. Acho que é a Inês Bach, né? Eu não sei quem é a Inês Bach. Não, é a loira? Eu acho que é a loira, né? Acho que é uma modelo aqui. As musas do apito. Até que é uma boa juíza a Edna, eu até tenho acompanhado. Até teve um jogo que ela fez aqui, Anel, contra o Goiás. Eu não estava aqui, não sei se o amigo estava. Foi à noite. Eu também não estava pelo horário, em função desses horários loucos. Ainda era no pico da pandemia, hein? Porto Alegre estava parecendo uma cidade fantasma, hein? Mas é a cidade dos mortos vivos. Ela pitou aqui contra o Goiás e eu não estava. Era o Goiás, né? Estava ano passado, na série A, né? Ela pitou um jogo aqui e eu não estava aqui. É a primeira vez que eu vejo ao vivo a dona Edna Alves Batista. Até ela passou por mim, pro meu amigo Rafael Aneli. Ainda falei, a Alves da Revelação. Nem olhou pra nossas caras, mas tudo bem. Nós somos muito feios, né, Aneli? Deixa assim. Nós não somos bonitão, assim. Então elas não olham pra gente, né? Mas fica assim. Nem olhou. Ela estava conversando com ela. É, nem olhou pra nossa cara. A nossa musa Edna. Pô, nós vamos reprisar aí no canal do YouTube. Aqui, esse pré-jogo, pessoal. Tá aí a dona Edna. Ah, e do estado de São Paulo. E a sua auxiliar... Tá ser bem nova, né? A auxiliar dela ali, ó. Acho que é iniciante, né? Aquela que tá ali. A segunda? É. Auxiliar 2, acho que sim. Ah, nem o que aquele senhor tá fazendo ali, ó. Hein? Aquele senhor... Ah, ele tá jogando negócio ali. O que é aquilo ali? Ah, não, é um câmera, né? É, o fotógrafo. Ah, o fotógrafo. Eu achei que era um cara que tava fazendo alguma... Desintetizando alguma coisa. Eu falei que era um uniforme esquisito aqui, com o fardamento estranho. Eu achei que o cara tava... O fotógrafo, o colega aí, de fotógrafo. Até desculpe o colega aí, na brincadeira. Depois a gente pode vir a live, alguém vê aí, né? Perdoe, a gente não... Não se percebeu. Não nos perdoe. Aí, as musas do apito no palco. Do espetáculo. Um jogo difícil, né, Nelly? Um jogo... É, um jogo difícil. Aí, Inter e Fortaleza. Fortaleza vem bem. Fortaleza tem terceiro lugar, né? No campeonato brasileiro, que eu vi ontem. Ah, acho que sim. Grande surpresa aí. Uma campanha belíssima. Isso é bonito, né, Nelly? Que esses times do norte e nordeste têm que crescer, né? Pra trás desse periferia do futebol, tem que voltar. O Santa Cruz, nos bons tempos, chegou a fazer esse protagonismo. O próprio esporte. O Santa Cruz caiu ontem, né? Caiu ontem, é. Com a 4ª divisão, né? Com a 4ª divisão. O Paraná também caiu. Tem que ver clubes aí que... É uma tristeza a gente ver, né? Ó, o Diego, Diego, vamos, Inter. Isso aí, Diego. Estamos aqui nesse belo estádio, considerado o estádio mais bonito do Rio Grande do Sul. Sabe o que é verdade, Nelly? Eu, pra mim, é o estádio mais bonito do Rio Grande do Sul. É, tá, então, assim, acho. Apesar que o outro lado tem um azar, de vez em quando. Tem que me benzer lá do outro lado, mas tudo bem. Mas acontece, quase fico alagado lá do outro lado. Já me deu uma distensão, atuando naquele... Já com isso aqui é tudo. Já perdi a minha ex, lá na Cristal. Já briguei com a minha... Ah, é bom. É, eu tenho toda aquela praça esportiva da entrada de Porto Alegre, aí. Mas acontece, né, pessoal? Tá aí as musas, irmãs, o pessoal do VAR. Ah, eu queria pegar uma boquinha dessa de VAR, aí. Mas, assim, tá meio brabo, meu caso. Eu não pego nem uma boquinha na imprensa pra pegar uma boquinha no VAR, né? É verdade, a Arena não é deles mesmo, é verdade. Tá certo, o Diego Tico. O Anel, porque tem uma vista melhor que a minha, porque eu já tô com a certa idade. Não é o presidente Alessandro Barcelos, tá ali, ó. Com a máscara preta aqui, ó. A nossa direita aqui, Anel. Aquele de roda ali? É. Sim. Ah, a vista do Anel tá melhor que a minha, viu? O Anel tá que nem o Ciborgue. No tempo do Anel, o Anel é novo, não sei lá. Tinha o Ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares, que tinha um olho biônico, enxergava tudo. Procura no YouTube, Ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares. Procure, tu vai ver essa série A do Anel. Ele tinha um olho biônico, e o braço biônico. Era muito boa essa série A do Anel, o cara enxergava tudo com o olho biônico. O Ciborgue, o Ciborgue, o Limeide, você nem sabe que esteja morto o Limeide. Grande seriado dos anos 70. Nossa, um seriado famoso. O Ciborgue, o homem de 6. E uma vez eu contei um cara na minha cidade com o braço biônico. Conheci um cara, com o olho eu nunca vi, mas com o... Nem sei se é possível ter olho biônico, mas com o braço biônico eu vi mesmo. Há muitos anos depois do seriado, né? Um argentino que era dono de uma empresa de maçã lá em Vacari, que ele perdeu o braço na máquina de maçã lá, que ele é um perigo por lá, né? Ele perdeu o braço lá e ele importou. Olha ali, estão pousando para fora. Espero que não aprontem aí no jogo das 11 horas da manhã, de dia 11 horas da noite. Fala, doutor. Alegre? Espero que não aprontem aí. Está todo mundo aí, beleza. Esse é futebol brasileiro, né, Anelio? Todo mundo ganhando seus cachês altos aí, viagem paga, hotel pago, alimentação paga. Já vão com certeza degustar um bom churrasco aí. Eu vi ela falando até que estava no shopping, hein? Fala, tá boa a estrada aqui, o dia da CBS está bom, hein? Vai, nós precisamos de uma boquinha dessas para nós, Anelio. De repente, o que tu acha, Anelio? Nós ir para Paris aí, o que tu acha? Fazer um prêmio. É, fazer um tour aí com o dia da CBS, o que tu acha? Mas para nós não acontece isso, né? Mas tudo bem. Ah, esporte, espetáculo, né, pessoal? Quantos estão ali, Anelio, que eu me perdi? De seis, né? Sete, né? Sete da CBS. A gloriosa CBS. Agora, quem é o presidente da CBS? Nem tem nada, Anelio. É um lado do Nordeste, eu acho. Mas está interino, né? É interino. Acho que o presidente Caboclo lá andava meio se passando com as monstras lá, com as secretárias, é verdade, Anelio? É, sem dúvida. Mas o Anelio está mais bem informado que eu, hein? Estava falando comentários sexuais, lá. Mas o que? O Anelio virou agora Anelio Lobo, agora? Já sabe esses bastidores, né? É o que eu ouvi ali. Ele estava falando sobre um membro dele. O que que é isso, Anelio? O que que é isso, Anelio? Mas o que? Mas até isso, sabe, Anelio? É o que eu ouvi, pelo menos. Mas o que que? Ó, cuidado, tem criança nessa jornada que não pode falar essas coisas aqui, Anelio, ó. Tem crianças nas jornadas, mas que, pô, aí estão saindo. Esperamos que não faça uma péssima arbitragem aí a dona Edna e as belas moças que estão lhe auxiliando, esses rapazes do VAR. Vamos ver, espero que não aprontem aí, né, pessoal? Não é fácil, hein? É, dá de tudo nesse país. Então tá, pessoal, vou dar uma... Nossa, saindo a Edna, a musa do espetáculo. Não, eu estava confundindo com a Edna e a indiazinha ali, né? É. E a loira, quem é que é a loira? A Inês Bach, eu acho. A Edna é a indiazinha, que é a árbitro. E a loira é a... E eu desconfio que seja a Inês Bach, eu não me lembro da Inês Bach. É o que sempre confunda as duas, né? É, é porque as bandeiras sempre juntas as duas, né? Ah, sim. E para que a indiazinha estão aqui, a... Elas estão sempre juntas. A Edna é o que eu fiz para a TV, né? Até quando eu vi ela ali, já me vi. Aí que me chamou a atenção que tinha uma outra escalação lá no panel, ali no vidro, mas aí, aí estava correto, é mesmo a Edna, a árbitra do jogo. E, Anely, depois tu vê as escalações para nós aí, Anely? Não sei, sim. Ainda não saiu. Não saiu. E a gente não tem rádio aqui, pessoal. Infelizmente, faltou patrocinadores, nós compramos rádio, descabelou ali. Infelizmente, quebrou o nosso rádio. É, o meu está todo sem rádio, um está queimado, tem que mandar arrumar. O meu celular, antigo, que eu escutava os jogos, pifou. Então... Vamos, meus queridos! Vamos. Estamos na luta. Então, pessoal na cabine aqui, pessoal batendo um papo aqui. A gente retorna, pessoal, aí com as equipes no aquecimento, aí. Já mostramos a arbitragem, já mostramos aí os bastidores. Já falamos um pouquinho da vida dos outros aqui também, né, Anely? Para variar, né? Nós também demos uma de... Nós, quando saímos do noticiário expositivo, vamos para o noticiário de fofocas. De fofocas, ainda o presidente acabou. Acabou, um zame velho, não tem vergonha na cara. Pô, falou. Tem dinheiro, vamos lá para aquelas botes. No Rio, a CBS? O Rio, não é? Vamos lá para aquelas botes lá no Rio de Janeiro. O que é que é acedindo as funcionárias da CBS? Que pouca vergonha isso aí, olha. Ah, um zame velho do dinheiro. Vamos lá pegar aquelas musas lá no... Oi, lá tem um monte de... É, ficam aí. Isso que me perdoa. Vamos, depois nós retornamos aí com o aquecimento das equipes. Até mais.